Continua a disputa nas quadras de Squash do Paraná. O Curitibano Open de Squash reuniu os melhores do estado. A quarta etapa do campeonato mostrou que os paranaenses estão dispostos a fazer o seu melhor em busca do título. Você acompanha tudo o que acontece no Squash do nosso estado aqui no Sport Time. Domingo, 19h, nos canais 5 da NET e 72 da TVA para Curitiba. Segunda-feira disponível na internet.